Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui pra gravar um vídeo de coisas que me irritam na escola Sim gente, tem muitas coisas Então gente, continua assistindo o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo E se você também odeia algumas dessas coisas, deixa aqui nos comentários e compartilha muito esse vídeo Então é isso gente, e vem comigo, né? Tchau A primeira coisa é acordar cedo, porque sinceramente eu não entendo pra que a gente precisa acordar cedo, entendeu? Eu não entendo pra que a gente precisa ter 5, 6, 7, 8, 9 horas de aula, não tem um porquê, entendeu? 2, 3 horas já estaria suficiente E outra, ninguém rende de manhã, nem de tarde, nem à noite, porque você está cansado em qualquer horário do dia Segunda coisa, uniforme Gente, uniforme, vai todo mundo igual, entendeu? Qual é a graça de estar todo mundo igual? A não ser que seja a camiseta dos formandos, né? Mas enfim Gente, sério, eu tenho tanta roupa bonita e eu compro as roupas pra usar, entendeu? Aí você vai um dia, você vai com a blusa do uniforme, mas você vai um dia de calça Já falam, cadê essa calça do uniforme? Como assim? Tipo, como se você super tivesse tempo de ficar lavando sua roupa, entendeu? Como se você não fizesse outra coisa, além de lavar a roupa da vida Né? Se eu não estou em casa, a roupa não vai lavar sozinha, gente Se minha mãe também não está, a roupa não vai lavar sozinha Ah, beleza, sua mãe não está em casa Aí eu lavo, só que se eu não estiver em casa, o que eu faço? E outra, a gente deve lembrar que a água do planeta está acabando, então, né? Terceira Pedirem meu lanche Gente, eu não consigo Ter um momento de paz no recreio sem alguém falar Dá um pouquinho Gente, eu não julgo essas pessoas, porque às vezes eu também encho o saco Mas gente, deixa eu comer um pouquinho em paz, entendeu? Depois vocês podem pedir, entendeu? Você é uma pessoa legal Outra coisa é quando seus best friends forever faltam Você pode amar todo mundo da sala Mas sabe? Fica aquela coisa meio Ai meu Deus Com quem eu vou conversar agora? Get this A quinta coisa é apresentar trabalho Gente, eu não tenho nada contra Os professores que passam muito trabalho de apresentar Mas não é legal Sinceramente Não é legal porque você Não é nem que você tem que estudar o texto para apresentar Longe disso Não é legal porque você tem que ir lá na frente E quando você está lá na frente Bate a vergonha É inevitável E eu sempre falei Ah, eu apresento trabalho Apresento Só que bate a vergonha, entendeu? Quando, às vezes eu estou lá na frente Principalmente essa semana mesmo Eu apresento trabalho E a primeira semana, gente Imagina você ficar Tipo, quase dois meses Sem apresentar nenhum trabalho Sério Eu me embolei toda Eu não lembro nem o que eu falei Porque eu fui péssima Eu ensaiei, ensaiei, ensaiei Mas chegou na hora Eu falei Putz, ferrou Eu não lembro como Putz, ferrou Fiquei um mês sem apresentar Esqueci tudo E agora? Mas gente, sério Professores Não passa um trabalho de apresentar, entendeu? Não Não façam isso com a minha pessoa A sexta coisa é a educação física Nada contra professores Nem nada contra a matéria E nem nada contra quem gosta Eu não gosto Por quê? Porque eu sou uma pessoa desastrada Então, as pessoas É raro quando elas me chamam pro time E é raro quando eu faço alguma coisa no time, né? Então Porque, por exemplo Eu tô aqui e a pessoa tá lá Ela joga a bola O que eu faço? Em vez de eu pegar a bola Eu faço isso Porque eu morro de medo Da bola cair em cima de mim Entendeu? Gente, sério A melhor parte da educação física É ficar sentado Se não tiver isso Entendeu? Não é legal Mas Mas Eu sei, gente Eu sei que a gente precisa desastrar Blá, blá, blá Só que Eu posso fazer isso na minha casa Sem ninguém ver E aí eu Se eu pagar a minha Paguei sozinha A sétima coisa É tirar nota vermelha Porque ninguém gosta de tirar nota vermelha Inclusive eu não sei nem pra que que existe média Entendeu? Eu não sei nem pra que que existe prova Eu não sei nem pra que que existe nota Porque pra mim prova não é de conhecimento de ninguém Olha que raiva Eu Gente, sério Prova de matemática é um exemplo disso Eu sei a matéria Eu entendo a matéria Eu anotei tudo Eu tava em todas as aulas Eu prestei atenção Mas chega na hora da prova Eu fico nervosa E eu esqueço tudo Você sabe que é tudo Tudo, tudo Não é nem a matéria de história Entendo? Nada 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 Absolutamente nada Tipo, dá um branco na minha mente Assim Eu só vejo uma coisa branca E as pessoas não acreditam Elas falam Ah não, é mentira Imagina Você que não estudou Gente, eu me matei de estudar No dia anterior da prova E eu vou esquecer tudo na hora É tipo Que raiva A oitava coisa É ficar em um grupo Que você não gosta Que você não queria Que você realmente não queria Mas a professora Ou o professor Fez questão de te colocar naquele grupo Porque você não queria É triste Mas fazer o que é a vida? A nona coisa é a matemática Na primeira aula Gente, nada contra a matemática Nem nada contra o professor Nem nada Só que eu acabei de acordar Eu não consigo raciocinar Na primeira aula Nem na última Mas enfim Gente, sério Eu não consigo raciocinar Entendeu? A primeira aula Eu tô morrendo de sono Inclusive eu tô com sono Nesse momento E eu não consigo parar E tipo Eu presto atenção Mas eu não consigo parar E ficar tipo Porque eu ainda tô pensando No meu sono Que eu podia estar dormindo E não funciona Na aula de matemática Na primeira aula E a última coisa É prova surpresa Gente Me diz uma coisa Pra que existe prova surpresa? Pra nada 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 Porque na prova surpresa Você pode ter estudado Mas se você ficar nervoso Você não vai lembrar Professores que estiverem me assistindo É o seguinte A questão é Se o aluno estiver nervoso Independente dele ter estudado Ou não ter estudado Ele não vai lembrar de nada A prova de sou eu Que estudo pra todas as provas E às vezes fico nervosa E tiro vermelho Por causa disso Então me peguem como exemplo Bom gente Esse vídeo foi super rapidinho Ou não foi Não sei Era só pra falar As coisas que me irritam mesmo Tem certas que essas coisas Também irritam você Então deixa aqui nos comentários Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo No grupo da sua sala No whatsapp Porque eu sei que toda sala Tem um grupo no whatsapp Segue nas redes sociais Compartilha na linha do tempo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau